O Arco e Silva Que não sinto mais nada Mas quando você para em minha frente E fala que ainda pensa na gente A vontade que eu tenho em falar Que você sempre foi e será O amor que sempre quis pra mim Mas não vou ficar contigo desse jeito Vingir isso pra mim não é perfeito Você ficou demais comigo Se você acha que eu ainda te quero Tá certo, mas não quero desse jeito Assim não tá bom pra mim Os moreninhos É sucesso É tarde legal É Marcos Silva Difícil é dizer que eu não te amo mais Difícil é dizer que eu não te quero mais Difícil é fingir que não sinto mais nada Mas quando você para em minha frente E fala que ainda pensa na gente A vontade que eu tenho em falar Que você sempre foi e será O amor que eu sempre quis pra mim Mas não vou ficar contigo desse jeito Fingir isso pra mim não é perfeito Fingir isso pra mim não é perfeito Você ficou demais comigo Se você acha que eu ainda não é perfeito Se você acha que eu ainda te quero Se você acha que eu ainda te quero Tá certo, mas não quero desse jeito Assim não tá bom pra mim Não tá bom pra mim Mas não vou ficar contigo desse jeito Fingir isso pra mim não é perfeito Você ficou demais comigo Se você acha que eu ainda te quero Tá certo, mas não quero desse jeito Assim não tá bom pra mim Sucesso! Marcos Silva!